Aviso, o objetivo Cove foi neutralizado. Vamos pra cima? Eu não tô vendo o visual neles. Você tá? Agora tá aqui embaixo, aqui ó. Vire, eu tô quase morrendo já. É, eu tô com uns quimichos aqui comigo, cara. Quer que eu vá? Não, não, continua. Eu vou lá na água. Claro que eu cheguei, bicho. Chegou mais um. Explosando todo o malvado. Fiquei, bicho! Covei e meninais. Apa! Fiquei, bicho! Fiquei! Fiquei, bicho, gringo! Fiquei, bicho, gringo! Fiquei! Fiquei, bicho, gringo! Fiquei, bicho, gringo! Fiquei, bicho, gringo! O meu é quase caído. Beijo e down. Batei Morreram todos? Todos Morreram 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 todos Parabéns Morreram todos Vamos lá. Tá, tô voltando, tô voltando. Tá, o rock tá chegando. É muito, hein? Vou pegar ele, relaxa. Eu vou morrer, caralho, ó. Pua, meu Deus do céu. Matei um. Caralho, ô. Obrigado, ô. Caralho, tô cego, velho. Fudeu. 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 F Frechamã. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Je nghĩ não tem nada. Fudeu. Fudeu. Pai, estou te rilando. Agora, Matheus. Eu compro ali, Matheus. Tchau. Eu morro aqui na minha frente, já velho. Dá uma frente. É isso mesmo. Morreu. Morreu. Dá, dá. Morreu. Tem um lado, dois atrás. Vou dar o último. Morreu. Não sei se tem esclaves, eu não tenho que falar. Quatro vezes, né? Oh, esse aqui é só ser lindo. Vem pra cá pra você estar vivo. É isso. Já tem ali um. Música 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 Em tamanho, né?